Boa tarde, pessoal! Vem comigo para mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é a gente passar todo o perímetro urbano aqui da BR-101 aqui em Campos do Goitacazes. Comecei fazendo vídeo ali perto de Ibitioca, para quem vem do Rio de Janeiro, Ibitioca, que é ali onde termina a duplicação. Então, todo o perímetro urbano aqui de Campos, vamos fazer isso em corte, até sair ali no Mato Verde. Mato Verde ali é indo para o pedágio ali em Conselheiro Josino. Quem conhece a região aqui sabe quem está, esse trecho é quem está indo no sentido Espírito Santo. Então, vem comigo aí para mais um vídeo aqui no canal, pessoal. Deixe seus comentários, deixe seu joinha. Se você é novo, se quiser se inscrever, se gostar do conteúdo, conte com a gente aí, conte comigo aí. Conte com os parceiros que já estão no canal aqui, para, se você não conhece, conhecer mais essa região através dos comentários aí. Valeu! Então, vamos para o vídeo lá, pessoal! Pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal? O que que acontece? Nós estamos aqui na BR-101, Norte, Rio de Janeiro, aqui no quilômetro 85, finalizando aquela pista duplicada aqui, chegando em Imbitioca, para quem está indo para o Rio de Janeiro, vindo aí do Espírito Santo. Essa é a começa a duplicação aqui, quilômetro 85. Aí, eu vou fazer o vídeo aí com vocês aqui, passar ali no perímetro urbano de Campos do Goitacazes. Aqui ele vai pela direita, é igual moto. Com o cabo duplicado, o pessoal fica desesperado. Logo na subida ali, tem duas faixas, né? Subindo, dá para os veículos mais rápido ir. Aqui em Imbitioca. Temos vídeo aqui no canal desse trecho, porém, teve vídeo aí que eu finalizei aqui em Imbitioca e teve vídeo que eu iniciei aqui em Imbitioca. Eu vim lá do quilômetro 144 e finalizei aqui, quilômetro 84. E o outro eu comecei aqui. O que é que eu vou fazer? Vou pegar daqui, finalzinho ali que nós acompanhamos junto ali da pista de duplicação. Então, cortar todo esse trecho aqui, cortar o trecho ali por dentro de Campos, ali, sair em Guarulhos. Até nós sair lá no Mato Verde, lá no Mato Verde é a barreira fiscal, para quem não sabe. Já é saindo de Campos ali, sentido Espeito Santo. O horário agora é 16h20 e hoje é dia 14 de setembro de 2022, quinta-feira, à tarde. Essa semana eu não consegui estar postando nenhum vídeo aí para vocês, trechos novos. Os clientes que eu fui, todo cliente já que eu mais frequento, que eu já tenho vídeo aqui no canal para vocês. Então, vamos lá, vamos bater no papinho. Você é novo aqui no canal e gosta de ver estradas, duplicação, caminhões. Só observar no canal e tem esse tipo de conteúdo aí. Se gostar, quiser se inscrever para acompanhar, fica-se à vontade. Pessoal que já me acompanha aí, quiser comentar, pode comentar aí, beleza? Então, o que eu vou fazer nesse vídeo? Na verdade, esse vídeo, igual aquele que eu fiz lá em São Paulo, lá na Dom Pedro. É um vídeo aleatório. Tempo que eu não faço um vídeo. O último que eu postei, se eu não falo a memória, foi sábado, né? E hoje é quinta-feira, não consegui estar postando nenhum vídeo ainda, né? De caminhões, nem de trechos. Tem a parte 12, pessoal, do projeto lá do Rio até Linhares. Eu vou passar lá à noite. Então, por eu passar lá à noite, não vai estar dando para eu estar fazendo vídeo. Então, eu estava com a intenção de fazer o vídeo hoje, mas não vai dar ou amanhã, né? Amanhã cedo. Mas amanhã cedo eu já estarei em Linhares. Beleza? Então, aqui, chegando em Campos aqui, para quem vem do Rio de Janeiro, tudo pista simples. Percorreu um bom trecho aí de pista simples. Na verdade, a pista duplicada aqui, para quem não conhece, é só um trechinho ali dentro de Campos, né? Um trecho perímetro urbano ali de Campos, do Goitacazes, né? Centrão, né? Que aqui é Campos, Goitacazes, né? É o município de Campos. O que que acontece? Vai até na divisa. De pista simples, lá entra na divisa. Lá de lá, no Espírito Santo de Mimoso, né? Pista simples e vamos aí. Trecho longo aí de pista simples. Isso aqui é o oásio. É bom de parar sempre que eu estou querendo dar uma abastecida de alimentação. É aí que, vira e mexe, eu faço um lanchinho aí. Show de bola. Beleza? Pessoal, o que que acontece? Eu fiquei acumulando dívida aí com vocês que acompanham o canal. Dívida que eu sempre falo é mandar um abraço, sempre lembrar. Lembra de mim, no próximo vídeo aí, eu vou estar fazendo isso. Eu creio. Agora, 16h22, não é uma hora de pico, assim, daquela... Que é depois das 5h30, que aqui complica, aqui no perímetro urbano de Campos. Dores de Macabu, saída 78. Então, aqui é um trecho muito ruim de passar. Ou de manhã cedo, ou de tardezinha. Vamos passar antes das 5h, eu creio que não vai agarrar muito, não. Mas, mesmo assim, a gente vai ter um bom trecho aí para estar conversando e vocês observando aí. Quem já conhece, quem não conhece, esse é a BR-101 aqui. Norte do Rio de Janeiro aqui. Nós estamos indo no sentido Espírito Santo, passar por dentro de Campos do Goitacase. E ali não encontra quem está vindo aí do sentido Rio de Janeiro. E estão indo aí, quem vem do Espírito Santo, está saindo de Campos, por sentido Rio. Beleza? Então, vamos lá. Logo aqui na frente tem a PRF, Polícia Rodoviária Federal de Campos, né? E a outra, antes de chegar na divisa, é no quilômetro 27. No quilômetro 27 tem outro posto da PRF. Aí adentra o Espírito Santo. Aí vai ter o próximo posto da PRF vai ser no quilômetro 414. Nós adentrando o Espírito Santo lá, é no quilômetro 461. É decrescente lá, como é aqui. Então, depois do quilômetro 27 ali, último posto da PRF. Você que não conhece o trecho quer saber questão de segurança. Você vai andar 27 quilômetros até na divisa do Espírito Santo. E da divisa do Espírito Santo, é o quilômetro 461. Você vai andar até no quilômetro 414 para ter outro posto da PRF. Beleza? Então, vamos lá. Esse dia, no vídeo passado aí, pessoal, eu até pedi o Zé Aparecido para ele deixar uns comentários. Já tem que eu não deixava aparecer aí, ele apareceu. Valeu, José Aparecido de Joinville, Santa Catarina. Esse é desde quando eu iniciei fazendo o vídeo aí. Ele está aqui deixando seus comentários, vendo os vídeos aí. Agradeço muito aí, viu? Pessoal aí de colete, vamos ver o que é. Acho que é a defesa agrícola, fiscalização. Além das barreiras fiscais, vira e mexe, eles ficam fazendo a vistoria ali, botina. Eles ficam em ponto alternado. É igual hoje, eu passei ali por, saí da 116 ali, vindo por Magé. Agora é tardezinha já. Aí tinha uma balança móvel. Depois do bombeiro ali, para quem conhece, ali sempre fica ali. Há uma balança móvel de pesagem de veículos aí. Aí tinham bastante caminhões da parada e não tinha mais espaço. O rapaz, quem estava chegando aí já estava mandando. Você é amigão meu, ó. Celso. Esse rapaz é gente boa demais. Ele mora no Rio de Janeiro, mas essa caminhão é dele mesmo ali também. Ele faz esse trecho que ele vem descarregar no Espírito Santo e espera alguma carga para retornar para o Rio. O cara é batalhador aí que, recentemente, infelizmente, teve dois caminhões roubados aí. Que é um prejuízo enorme para ele. Mas Deus está abençoando que ele está conseguindo se levantar e se reerguer. E vamos lá, né? Deus abençoa. Pois é. Esperando aqui no José Aparecido. Alfredo Santos de Guarapari. Eu fiz uns vídeos ali em Guarapari. O Alfredo está acompanhando ali, fez os comentários. Beleza, Alfredo? Abração para você aí. A gente vai fazer um vídeo aqui passando por Campos. Se você não viu ainda, tem vídeo aqui no canal. Mas esse vai ser iniciado e terminado em trechos diferentes, né? Deixar todo o trecho passando por dentro de Campos aí sem corte. Eu gosto de fazer vídeo sem corte. A gente vai conversando aqui. Vocês vão olhando aí. Aí tem as panelas que é bonita. Eu acho essas panelas aí. As panelas coloridas. Aluminha batida aí, ó. Os Guerreiros do Trecho aí passarem por aí, ó. Se quiser fazer uma graça aí. Cheguei em casa com uma panelinha nova. Fica sem vontade aí. Pois é. Ricardo Neves, de Niterói. Ô, Ricardo. Ricardo, rapaz. Eu lembrei do Ricardo aqui que ele pediu um abraço para o pessoal da transportadora Veneto. E a transportadora sem servi-carga. Eu passei, ô Ricardo, essa semana. Quer ver? Foi terça-feira. Eles transportando chassis aí da Volkswagen. Eu creio que deve ser lá para São Mateus. Lá no norte do Espírito Santo. Lá aquela montadora lá. Eu passei por dois, três caminhões, né? Carreta já transportando chassis. Beleza? Abração pro pessoal aí. Valeu, ô Ricardo. Ricardo Neves, ali de Niterói. Aposentou, né, Ricardo? É, fez sua parte de... Seu papel de contribuição aí. Com a sociedade. É... É isso mesmo. É o transportador de materiais de fabricação de ônibus Marco Polo. Pena que aqui no Rio fechou, né? Fechou. Acho que era em Duca de Caxias, né, Ricardo? A Marco Polo, a montadora aqui no Rio. Aí deu... Tá dando sequência lá em São Mateus. Na saídinha ali, pessoal. Na PRF ali de São Mateus. Quem passa São Mateus no sentido Bahia. Você que não conhece. No caso, é sentido sul da Bahia. E pra quem vem da Bahia, antes da PRF ali... Não, é na PRF, na verdade, né? Que trecho ali você vai ver a montadora. Se eu passei lá, eu tava observando. Eu lembrei do que o Ricardo tava falando. Então, vambora lá. Antônio Macedo, de Valência, Bahia. Falou em Bahia, ó. Tem uma... Valência. Valência é uma cidade da Espanha, né? Mas na Bahia também tem. Né, Antônio? Antônio Macedo. Obrigado aí pra acompanhar, irmão. Mais uns vídeos aqui de trechos aí. Pra não passar a semana em branco. Vamos passar aqui pro Campos. Você vem andando bem ali na duplicada. Aí quando chega aqui... Paciência. Não tem jeito, né? Aqui não tem como andar. Pista simples. Dentro de centro urbano. Igual cidade grande, igual é Campos aí. Veículo local com veículo. Rodoviário. Assim como nós estamos passando aqui. E se entrelaçam aí. E paciência. Valeu! José Maria de São Pedro da Aldeia. Ah, rapaz. José Maria de São Pedro da Aldeia. Ele pediu pra mandar um abraço pra seu... Mano, né? Mano é irmão, né? Bom, pelo menos lá na nossa região. Porque... Mano a gente fala que é irmão. José Maria, abraço pro Mano, né? Seu irmão Jonas e esposa. Ah, rapaz. O Jonas e esposa lá de Soretama. Ô, José Maria. Fala com ele lá. Que eu sou de Linhares próximo ali, ó. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo aí, indica ele lá. Beleza? Eles trabalham em Linhares, né? Na empresa de móveis. O Jonas e a esposa. Valeu, Jonas e a esposa aí. Que é o irmão do José Maria aqui de São Pedro da Aldeia. Abração aí. Obrigado aí. Por acompanhar aí o canal. Valeu! Eu sou de Linhares aí. Eu sempre tô fazendo esses trechos pra cá. Resolvi fazer vídeo. A intenção de ajudar os parceiros do trecho aí que tem cidade que não conhece. Eu sempre comento que Linhares, você pode colocar um caminhão lá dentro. Se tiver um guarda lá, ele vai te ajudar a manobrar pra você seguir seu destino. Não tem assim até então restrição. Eu tava observando. Bairro Conceição, pra quem conhece Linhares, já tem umas restrições lá já. A questão de nessa nova mexida que eles deram lá no... Recapiaram lá, né? Botaram asfalto. Já tava vendo que tem umas placas lá já restringindo o peso de caminhões. Mas no centro ali de Linhares ainda não observei, né? Não achei, quer dizer. Você vai onde observa, tá lá direto. Então, bairro Conceição já tem sim uma restrição ali de fluxo de carreta. Ok? Então, eu costumo dizer o seguinte. Em Linhares, né? Solitano, você pode colocar um caminhão que não tem essa restrição. Aí você vai Rio, São Paulo, Curitiba, Santa Catarina, BH. Aí tem essas restrições, tem horários permitidos. Assim como Vitória também tem essa restrição um pouco tempo pra cá. Então, o que a gente faz? A gente estuda a legislação municipal. Tem legislação municipal, estadual, federal. E passa aí pros demais amigos aí do trecho que, às vezes, não dá tempo. O serviço da gente é muito corrido, muito corrido mesmo. Então, a gente passa, a gente dá, assim, já mastigadinho. Ah, eu vou pra Curitiba na Linha Verde lá. Qual é o horário lá pra passar? Pô, peraí, eu vou lá, tal. Pega o link. Ah, eu fiz um vídeo explicando. Embaixo tem ali a resolução ali, quiser acompanhar lá. Que, às vezes, ah, vou ver se pela resolução você sabe o que eu faço. Questão de legislação. Eu costumo sempre falar e botar embaixo a legislação pra você acompanhar ali, né? Talvez a pessoa não confia, né? Ah, será que é verdade mesmo? Existe isso, não tem? Você tá falando aqui, pelo menos eu gosto de falar quando eu tenho certeza. Se não, eu não falo. Aí a pessoa acompanha ali, vai lá na legislação, clica lá e já vai estudando aí. Então, o que eu quero dizer? Aí, nessa intenção de ajudar São Paulo, restrições lá, rodízio de placa, ponte Rio-Niterói, restrição ali. Então, a gente acabou formando um grupo aí bacana do trecho. Beleza? Valeu, Zé Maria. Então, obrigado aí por acompanhar, irmão. João Mir. Ah, João Mir é da região dos lagos, Macaé, né? Ah, rapaz. Ele mora em São Paulo. É de Macaé, mas mora em São Paulo. João Mir. Valeu, João Mir. Eu tava vendo seu comentário e até respondi. Falei com você que eu ia deixar registrado aqui nos próximos vídeos de agradecimento. Estaria falando de você. Beleza? Ele é de Macaé, mas mora em São Paulo. É Eduardo Freire. O Eduardo Freire é do bairro Pedreira de Santo Amaro. Eduardo Freire, pessoal, é um rapaz que comenta pra caramba nos vídeos. Aí eu perguntei, é de São Paulo? Falei, mas que lugar é de São Paulo, né? Pra poder... Aí ele falou, lá de Santo Amaro, bairro Pedreira. Valeu, Eduardo. Bração aí, irmão. Esse trecho aqui, você deve reconhecer. Aqui é chegando em campos aqui, pra quem vem do Rio de Janeiro, sentir o Espírito Santo. É uma situação que a gente fica aqui rezando pra ter um contorno, ter um contorno que ajudaria a gente muito. Tem um rapaz no vídeo passado aí que até falou onde seriam os traços do contorno aí, daqui de campos. Nossa, nós que é do Norte lá, quem é do Sul da Bahia, Norte do Espírito Santo do Sul da Bahia, que faz uso frequente dessa BR-101 aqui, pessoal, pensa, fazendo aquele contorno mestreal lá em Vitória, que deixa todo aquele trecho ali de carapina, laranjeira, aquele trecho ali que garra com força ali. E fazendo aqui, olha, não tem a dimensão como se vai ajudar a gente. É no mínimo aí, de viagem umas duas horas, nesses dois trechos aí, umas duas horas. Pensa, você ganhar duas horas é economia de combustível, economia de tempo, você não vai cansar tanto. A gente sonha com esse... É os dois pontos críticos aqui, da BR-101 e nesse trecho aqui, é aqui em campos, um contorno aqui. E o outro contorno lá no Mestre Alves que tá, já iniciou, né, tem a previsão de agosto de 2023, mas pode ser que prorrogue, né, mas pelo menos você tá vendo já o resultado. Daqui nem começou, né, enfim, vamos torcer pro futuro, isso aí, isso aí, que vai ajudar muito, muito, muito mesmo, nós. Valeu, Eduardo Freire, obrigado pelo comentário aí, falar da sua cidade aí, Santo Amaro, Santo Amaro. Ah, pai, tem um carro de Búzios, Búzios também é região dos lagos, né, Búzios, Rio de Janeiro. Valeu, Carlos, obrigado aí por acompanhar. Aqui, você deve conhecer essa região aqui, né, região dos lagos aqui, essa região toda que pega aí, Macaé. E vem até aqui em campos, né, o pessoal faz muito uso aqui, vai pra região dos lagos e volta da região dos lagos. É, Fernando Henrique de Soritama. Ah, rapaz, Soritama, Soritama é, é, o que que acontece? É 21, né, de Linhares lá, sempre tô passando em Soritama, Soritama é uma cidade que, pra quem não conhece, pessoal, o Fernando aí e o Jonas e a esposa lá, que é irmão do Zé Maria lá de São Pedro da Aldeia, que é o pessoal de Soritama, tô falando aqui pra eles que eles vão confirmar. Soritama, pra quem não conhece, ele era um bairro de Linhares, ou um distrito de Linhares, pertencia a Linhares há muitos anos atrás, se eu não me engano, uns 30, 35 anos, alguma coisa desse tipo aí. Aí conseguiu se emancipar. Aí o nome de Soritama era Corrego d'Água. Aí de Corrego d'Água, né, se emancipou, virou-se Soritama. Eu era pequeno, eu lembro, quando tinha Corrego d'Água, né, era Corrego d'Água, mas cresceu pra caramba e se emancipou. Tem um tempo, né, que não autoriza mais emancipação. Eu acho que no, quase uns 10 anos atrás, houve um projeto aí de novos municípios aí no Brasil, mas foi vetado todos, né, pelo menos que eu tive conhecimento. Não teve um que foi aprovado. Então eu parei aqui no Fernando Henrique Soritama. Valeu, brigadão aí pelo comentário. Aqui, ó, começou a avistar os prédios lá, ó, de Campos, então, ainda vamos pegar muvuca ainda. Ainda não passamos o trecho complicado. Aqui, não tem jeito, aqui é paciência, não tem pra onde você ir. Vai ter que transpor aqui os veículos aqui. Mas, ó, pessoal, agora é 16h38. O que é que acontece? Daqui uma hora, daqui uma hora, lá pra 5h40, 5h38 e em diante, começa a agarrar aqui, ó, começa a parar aqui, ó, pra transpor todo esse trecho aí. É, ainda bem que eu consegui dar uma adiantada e passar aqui antes das 5h. Graças a Deus. Ivan Gomes, de Magé. Magé eu passei lá em Magé hoje, lá. Eu passei, saí do rio mais de meio dia, não tinha permissão de passar na ponte, eu passei por Magé. Bandeirão do Brasil bonito aí, ó. É o atacadão. Bacana, né? Bonito mesmo. É marca, né, deles, né, de botar uma... Essa torre e botar as bandeiras do Brasil grandona aí. Parei aqui no Ivan Gomes, de Magé. Valeu, Ivan. Obrigado aí pelo comentário. Vai observando aí. Pessoal, eu vou falando aqui, ó, uma espanela aí, ó. Mas vocês vão observando aí. Eu sempre comento que vocês querem ver a via, né? Não quer ver o falando. Chegou uns vídeos aí também que eu fiz lá em Linhares e Região, que eu botava até uma musiquinha de fundo pra mostrar só a rodovia, que às vezes não queria ver o falando, falando, falando. Às vezes é... Você quer mais observar. Nelson Ribeiro... Nelson Ribeiro São Paulo. Pois é, Nelson. Nelson também tá comentando pra caramba. nos vídeos aí. E o que acontece, pessoal? É... O canal é pequeno, assim. Aí... Devo ter aí... Né... Um pouco mais de um ano, né? De canal. Então... Tá tendo bastante mensagem. Mas eu tô conseguindo responder. Às vezes eu paro um cliente ali, uma hora, duas horas, pra poder estar fazendo a... Descarregar. Aí eu vou dar uma olhada, vou responder. É claro que a gente não consegue responder de imediato. Beleza? Mas eu... Até hoje, um ano e pouco de canal, eu consegui responder todo mundo. Né? Nesses dois dias de atras, mas eu consigo responder, tá? Né? Que eu não vou passar sem responder, não. É... Valeu, Nelson. Nelson Ribeiro. De São Paulo. É... Gutenberg. Gutenberg é de Cajamar. São Paulo. É... O Gutenberg, ele... Eu acho bacana quando a pessoa fala assim... Ô, achei seu canal. Ô, caí no seu canal aqui de paraquero. Tem... Usam muito esse termo, né? Os inscritos novos. Falei, opa. É mais um amigo novo aí no canal. Aí eu tava vendo os comentários dele aí. Valeu, Gutenberg. Gutenberg é de Cajamar. Cajamar fica próximo ali, né? De... É de Jundiaí... Pra... Pra... Pra São Paulo. Ou seja, saindo de São Paulo, você passa em Cajamar, indo pra Jundiaí. Eu me lembro que eu já... Eu já fiz... É... É... Carga e descarga em Cajamar. Sei que não é longe da próxima. Peguei até a Ianguera. Beleza, Gutenberg? Se quiser reforçar aí, se eu tô... Certo no meu pensamento aqui. É muita cidade. Acaba você... Né? Não tentando... Não conseguindo localizar-se todas. Aqui aquele trevão, pessoal. Aqui quem vem de lá... Né? Às vezes vai entrar... Aqui, ó. Tem entrada pra cá. Entrada pro centro ali. Quem vai seguir direto... É... Já tentei vídeo aqui. Eu passei aqui. Falei... Meu Deus do céu. E assim... Vai devagarzinho. Vai entrando aqui. Você segura aqui. Aperta ali. Daqui a pouco todo mundo sai lá de boa. Você vai entrar, ó. Todo mundo sai lá de boa. Todo mundo vai embora. Sem problema, hein. Farol de São Tomé. É reto centro. Não, reto vai Campos Vitória, né. Aqui à direita, aqui agora. Aqui vai pra parte do centro. São João da Barra. Vai por aqui e por dentro também. Aqui, acesso restrito de caminhões de quatro eixos, né. Ou seja, nós já não podemos entrar lá. Olha pra cá. Eu vou pegar aqui à direita. Aí tinha um amigo meu que entrou aqui. Aí passou a primeira entrada. Passou a segunda. Onde eu entro agora? Ele não percebeu aquela placa ali, ó. A Vitória está perdendo São Fidelis ali. Pegou voltando de novo. Ô, meu Deus. Eu rio tanto dele falando. Rapaz, isso é um monte de carro. Olhar os carros. Olhar a carreta pra não bater. Porque aqui, qualquer brechinha isenta. Você vê que você vai... A carreta vai encostar mais perto de alguém. Você tem que segurar. Deixa aí. Aqui é assim. A ocupação de espaço aqui é mais disputada que tudo. Aqui é mais disputada que nota de cem. Então, pra não deixar ninguém... Esbarrar em ninguém, né. Claro que der pra evitar. Aí ele se segurou e daqui a pouco ele embicou pro lado de lá. E ainda tá voltando pro Rio de novo. Rapaz, eu queria chorar de rir dele, cara. Pois é. Ele do Nordeste. Tava passando aqui a segunda vez, né. Passou a primeira vez a noite. E essa vez era o dia. Mas isso acontece, né. Nilson... Ah, o Nilson Firmo. Ele é aposentado dos Correios. Eu tava respondendo uma... Foi ontem. Respondi uma mensagem dele. Valeu, Nilson. Ele falou que tava vendo da saudade da história. Rapaz, é o que eu sempre falo. Aqui é quem gosta, né. Quem gosta e com o tempo vai dando saudade, né. Você com certeza fez vários anos, né. No trecho aí. Rompendo o trecho aí. Acaba dando saudade. Começa a ver esses vídeos assim. Aqui vai andar um pouquinho, pessoal. Depois você passa a entrada ali do Shopping Boulevard. O pessoal vai pegar muito à esquerda ali. As outras cidades que tem ali. A gente seguir direto ali. Vai dar um clarão até no outro radar. No outro semáforo, né. Aí... O pessoal do sul, eu sempre comento. No outro... Na outra sinaleira. Então, deixa eu lembrar de mais pessoais aqui. Porque se não, o pessoal aqui vai e fala. Poxa, você não falou de mim de novo. Como a gente tem um vídeo longo. Já tem 26 minutos aí que eu tô falando. E ainda não cheguei nem a metade do inscrito. Uma hora eu vou pegar um vídeo de duas horas. E ver se consigo falar de todo mundo. Que não dá, né. Você não pode ficar falando direto. Sempre tem que argumentar alguma coisa. Mostrar. Pra quem não conhece. Beleza? É... Eu falei de José Aparecido. Ah, foi o primeiro. José Aparecido. Foi o primeirinho. Né. É... Paulo César de Magé. É... Igor Nunes, juiz de fora. E o Ricardo também de juiz de fora. É... Esse pessoal aqui tá sempre, né. Comentando. Sempre observando aí. Então a gente... Essas parceiras aí a gente não pode esquecer. Luiz Carlos de Capivari. Valeu, Luiz Carlos. Ô, Luiz Carlos. Obrigadão aí pelo comentário. É... Pra acompanhar o vídeo. Pessoal em geral. Eu falo o nome aqui. Mas desde já agradeço todo mundo, tá. Às vezes eu falo dois, três seguidas aí. Mas... E paro em um. Mas depois continuo. Mas... Todo mundo aí. Muito obrigado. Pra acompanhar o canal. Tá bom? Eu agradeço muito vocês aí. Que vocês que... Faz o canal crescer. É... Charli Macedo de Itanguá. É... Carlos Gil de Cabo Frio. Cabo Frio e região dos lagos. É... Zaqueu Alves de Nova Serrana, Minas Gerais. Já pulou pro... Pro mineiro. É, mineiros. Mineiros tem gente boa, tá. É, mineirinhos. É o... Tempo eu não vou lá em Minas, em BH. É, o mineiro era assim. Se você estiver no lugar... E... Cada região tem seu sotaque, né. Aí... Se eu ver eu chegando assim. Começou a conversar. Pô, você é mineiro. Consegue. É igual gaúcho. É... Paulista, carioca. Você acaba... É... O pessoal aí que vê... É... Eu já ouvi falar que capixaba tem sotaque. Mas eu queria saber qual é o sotaque do capixaba. Que eu não sei. Eu não consigo perceber. Mas na verdade ninguém vai perceber. Quem vai perceber é outra pessoa. Igual o carioca tem um sotaque. Paulista tem. E mais fala. Pai, vocês também tem sotaque. Mas qual é o sotaque do capixaba? Hum... Me fala aí. Vai. Me fala aí. Você que é de outro estado aí. Qual é o sotaque do capixaba? Eu perguntei ao rapaz. Pai, vocês tem sotaque... Mas... Tudo bem. Fala. Tipo assim. Rio de Janeiro puxa mais pro S. São Paulo puxa mais pro R. Né. O... Tem o gaúcho, né. Que a gente costuma falar que é isso. É... Conversa com exclamação. Né. Como se tivesse toda frase, final de frase, botar uma exclamação. Entendeu? É o jeitinho da gente tentar diferenciar. Aí agora capixaba, não sei. Fala aí. Fala aí pra gente entrar no conceito aí o que que é. Beleza? É... Onde eu parei aqui agora, gente? Ah, eu parei no Zaqueu Alves de Nova Serrana. Eu falei até de Minas. É... Alício Guimarães. Alício Guimarães é de Marabá, no Pará. Rapaz, eu sempre falo. Alício, você tá longe, irmão. Você tá longe com força. Aqui, pessoal, vai dar uma clareada boa aqui agora. É... Luiz Carlos de São Bernardo do Campo. É... Luiz Carlos mora em São Bernardo, região ali do ABC, né. Que é São Bernardo, São Tandré e São Caetano. É o ABC paulista ali. São Bernardo tem a montadora Mercedes-Benz desde 1957, se não me falha a memória. Porque eu fiz a matéria esses dias sobre o Mercedes e aí acabou eu ficando na mente. Jaime Marcos de Cariacica, Espírito Santo. Valeu, Jaime. É, Jaime. Eu lembro que você me sugeriu aí. Não esqueço. Você tá anunciado sugerido. Bota um letreiro. Eu acredito que eu não tive tempo ainda, cara, de pedir um letreiro e colocar nesse carro. Aí não tem como identificar, né, esse parceiro que eu não encontro na estrada. Mas eu vou ficar firme aqui e vou conseguir. O negócio foi tempo mesmo. Tempo é pra poder conseguir o letreiro. Ô Wesley, agora chegou a vez do Wesley. Wesley Rambo. O Wesley tava respondendo ali. O Magê ali. Hoje é quinta, né. Parece que sábado ele vai andar aí uns trechinhos, tá. Que ele vai sair de Magê, vem até Itaboraí. Assim ele falou. Quero ver se ele vai conseguir cumprir essa caminhada dele aí. Pelo amor de Deus. É andar demais. Pessoal aqui tem uns rapazes que vendem suco, umas garrafinhas de suco. Suco natural, bom pra caramba aqui no Sinal. Eu sempre compro com eles. Se tiver aqui eu vou comprar e vai ficar ao vivo aí. Não vou cortar, não. Eu quero fazer o vídeo sem corte. Então, então bora lá. Valeu Wesley, abração aí pra você. Fica com Deus aí. Amanhã é sexta-feira. Sexta. Hoje é quinta. Eu tô voltando. Essa semana não tem mais viagem. Só vou voltar agora pro trecho segunda-feira. Então tem final de semana aí em casa. Se Deus quiser. Arlene, Arlene Stockler de Vitória. Arlene comentou, depois não comentou mais. Comenta aí, Arlene. Pode ficar à vontade aí. Raimundo de Cariacica. Frank Salles de Colatina. Deixa o rapaz entrar aqui. Será que eu consigo ajudar ele? De pôr aquele carro lá. Eu não vou em canto nenhum. Vai parar logo ali então. Vai lá, filho. Ali, ó. Vamos parar logo ali. Custava dar uma seguradinha pra ele entrar. Porque o lado de lá tava limpo, ó. Limpo pra ele limpar. Então, é um ajudando o outro. Se eu pulasse pra lá, o de trás não ajudasse. Aí uma fila enorme que tem atrás. Olha lá, o sinal já fechou. Então. Não, não. Ajudei um rapaz e não me atrasou a minha vida. É o rapaz do suco. Rapaz, eu vou comprar um suco aqui. Pessoal, dá uma instantinha aí. Porque depois eu continuo, vou comprar um suco aqui. Esse suco é bom demais. Vê a rapidez dele. Boa tarde, irmão. Fala aí, jogador. Opa, vem um de laranja pra mim, por favor. Dei uma saída aqui. É quanto? Tá cinco ainda. Ah, cinco ainda? Ah, tá bom. Aí. Valeu, obrigado, viu? Bom trabalho aí. Valeu. Pessoal, esse suco é bom. Ele é... É tudo lacradinho, tudo bonitinho, tá, pessoal? Tudo lacradinho, bonitinho. Não tem como mostrar que a câmera tá indo no painel. Mas é lacrado de fábrica, ó. Show de bola. Geladinho que é... Geladinho que é... Olha lá, ó. Tá vendo? A esquerda lá, ó. Ali usou pouco gelo. Aí, quando o sinal fecha aqui, eles entram aqui e vêm vendendo. Maravilhoso. É um negócio natural. Eu não sou muito chegado a coisa artificial, não, pessoal. Meu negócio é coisa natural. É... Natural é comida. Tanto é refrigerante, não sou afim. Né? Até tomo, mas é aquela questão. Uma vez na semana. Sou muito fanático, não. Mas... Cada um tem um gosto, né? Que é gostoso, é. Pois é, pessoal. Então... Agora eu me enrolei tudo aqui. Onde eu parei aqui? Ah, eu parei no Frank Salles de Colatina. Depois daquele semáforo ali, ó. Vai ter... Pista duplicada ali até... Descendo ali pra Itaúva. Itaúva, Cardoso, Moreira. Já fiz até vídeo aqui. Dali até... Itaúva. Então, vamos pegar um trechinho aqui. Dentro do Terinto Urbano aqui. É... Duplicado. Não vai adiantar muita coisa, não. Que é centro urbano. É... Ciclista, pedestre aí. Carro saindo da garagem. Então, muito cuidado aqui nesse trecho aqui. Nós vamos devagarzinho, conversando. É... Edizio Vieira. Santa Cruz do Capivaribe. Pernambuco. Valeu, Edizio! Abração aí. Tem um tempo que você não comenta também, viu, Edizio? Pode comentar aí. Valeu! É... O Silvio, de Santa Cruz, Rio de Janeiro. Frank Sinatra. Ele mora em São Paulo, é de Alagoas. É, o pessoal, eu tava até vendo esses dias lá. Eu fui fazer uma descarga lá em... Em Campinas, São Paulo. É... Bairro Nova Aparecida lá em Campinas. Aí, foi seis pessoas pra fazer... Fazer a descarga. Às seis era nordestino, né? Alagoana. Falou que tava sem... Sem emprego lá. E acabou vindo, né? Pro São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo Espírito Santo. Pra poder trabalhar, né? Lá é difícil emprego. Segundo eles, comenta, né? Aqui, pessoal, viu? O ciclista aí, você tem que tirar. Se tiver passando o carro aqui, ó. Complicado. Essa hora, é tarde, até mesmo de manhã cedo. É complicado passar. Por isso que eu falo, é duplicado, mas... Você, às vezes, não consegue usar as duas faixas. Olha lá, ele já tirou. Tem que tirar aqui também, ó. Porque não consegue passar. Dois carros. Não tem lugar pro ciclista pra afegar, né? Deixa pra mim aqui. Pra dar continuidade aqui nos meus parceiros de canal. O Wilson Santos. O Wilson Santos, ele mora em Teixeira, mas os pais dele aqui de... Quer dizer, aqui não, lá, né? Lá de Bebedouro, Linhares. Valeu, Wilson! Ô, Wilson! Eu, no vídeo passado, até comentei. Perguntei a você se você veio ver seus pais. Se você queria estar planejando pra vir. E aí? Apareceu aí? Comenta aí. Esse rapaz aqui é engraçado. Ele é o Claudio Coutinho, daqui de Campos. Mas é cuir. Eu até falei no dia, hein? É cuir mesmo, né? É cuir. Claudio Coutinho. Pessoal, abração a todos vocês aí, tá? É legal você acabar... Você... Eu, no caso, acabo dividindo um pouco do trabalho, um pouco do trecho com vocês. Eu sei que vocês vão observar depois. E eu sou desse jeito aqui mesmo. Tudo simples. Tô aprendendo a filmar. Não sei filmar. Eu não achei que o canal ia ter... Ia ter tão visto assim, igual tá sendo visto. Eu achei que ia ajudar no máximo 50 amigos aí. Já tava bom demais ajudando 50. E é claro que não foi passando pro outro. E foi indo, foi indo. Eu falei, epa, o negócio tá rendendo. E até então, eu tenho que me qualificar na questão de filmagem, de equipamento. Tá até comentando que eu tô trocando equipamento e filmagem pra poder, assim, trazer melhores imagens aí pra vocês. Esse aqui, ó. Ponte Central Dutra, sobre o Rio Paraíba do Sul, extensão, 189 metros. Esse aqui, ó, é tipo um arco, né? É, sobe e depois desce. É questão de design aí e também de... É força, né? Tipo um arco. Você vai entrar lá pra Taperu, né? O pessoal vai embora. Pois é. Ó, quilômetro 63. A gente atravessou o Rio Paraíba do Sul. Aqui já é a parte de Guarulhos. Dá ruim tocando, pessoal. Eu tô tranquilo, tô calmo. Tô voltando de boa pra casa. Sem correria. Eu fico preocupado, às vezes, que eu tô com um cliente de horário e... E... E tô atrasado no meu cronograma. Porque meu atrasado é assim, pessoal. Quando eu tô no horário, eu sempre comento aqui. Eu gosto de chegar sempre uma hora de antecedência. Eu me programo uma hora. Por quê? Com imprevisto. Trânsito, né? Então, quando eu tô com a margem abaixo de uma hora do cliente. Rio, São Paulo, o que seja. Joguei de fora. Eu já começo a ficar preocupado. Na ida. Eu fazendo carga de horário. Normalmente, na volta, não tem carga de horário. É carga normal, né? Beleza? Opa! Opa! Unidade Campos do Goitacazes. É, o negócio lá do Upa tá lotado lá dentro, hein? Meu Deus do céu! Bom, então vamos dar seguimento lá. Carlos Machado de Vacaria. É, Carlos. Eu vejo seus comentários direto aí. Eu posto um vídeo, você vai lá e já... Já deixa... Tem outro rapaz do SUI também, que ele comenta praticamente todos os vídeos também. Eu vou chegar nele lá. Eu lembro que eu tô... Esse relato aqui. Pessoal, se eu entrei aqui, ó. Indo pra... Na verdade, é bom Jesus. Eu fiz um vídeo grande aqui, ó. Até lá próximo lá. Tá aí no canal. E se quiser observar, quem é do trecho aí. Vocês vão passar ou não vai? Não sei da escola. Deve ter escola por aqui. Valeu! Mar, ninguém? Bora! É... Carlos Machado de Vacaria. Valeu, Carlos! É porque eu sempre falo. É... A maneira de vocês ajudar, né? Às vezes um joinha, um comentário já ajuda pra caramba. Mas um joinha já tem o mesmo efeito. Né? Aí a maneira de eu retribuir isso aí, é... Vocês... Pra vocês é falando aqui de cada um que pedir. Aí eu sempre tenho minha listinha aqui. Nunca vou esquecer de vocês, não. Tá bom? É... Por isso que eu falo. Às vezes quando eu esquecer, eu falo. Ó, você não falou, deu não. Tá? Eu pedi, você não falou. Porque tem gente que não gosta que fala, né? Aí eu só coloco aqui. Às vezes quem pede, quem eu mais converso. Não. Beleza? É... Edson Conceição de Itacaré, Bahia. Ó, outro baiano aí. Terra boa. Bahia ali. É... Linhares, ele fica a 150 km da divisa da Bahia. Então tem muitos baianos ali. É... E na região de Linhares ali. Depois vem Soritama, São Mateus. Né? Que é próximo, né? Da divisa da Bahia. Então tem essa... Essa... Vamos dizer, mistura de... E estado aí das pessoas. É... Janete Rodrigo de São Mateus. E aí, Janete. Boa tarde. Tudo bom? Tem um tempo que você não comenta aí, Janete. Pode comentar aí. Valeu! Obrigado pelo comentário aí que você fez no vídeo. Valeu? É... O Valderice Vicente. É, o Valderice sumiu. Ele tava nos Estados Unidos, mas tava vindo embora. Tava de férias lá. E até então ele... Ele não comentou mais não. Mas uma hora vai chegar. Uma hora ele vai responder aqui. Eu gosto do YouTube, pessoal, que é... 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 Transparente. O que a pessoa colocar lá, todo mundo vai ver. Não tem como esconder, tal. No caso, né? Se for... Claro que se for um comentário. Vamos botar assim. Pior das hipóteses. Um palavrão. Apesar que tem um YouTube, ele tem essa restrição. Essa restrição. Pode corrigir. Aí eu também posso, no caso, apagar. Ou conversar comigo. Não, retira aí. Não, foi legal. Tem essa parte também. Tem mais que botou lá e for normal. Tanto é que você vai fazer um comentário. Aparece lá as diretrizes, né? Pra você usar certas palavras. Então, fica transparente. Todo mundo possa ler lá. Ah, pra Nubia aqui de Campos. Eu passei lá na região dela. Lá e não falei, né? Lá perto do Oasis, né? Né, Nubia? Nubia é daqui de Campos. Abração pra você aí, Nubia. Hoje é quinta-feira. Só passo por aqui de novo. Se Deus quiser, na segunda-feira. À noite. Eu passei aqui, pessoal. Tem até um vídeo no canal aí. Eu passei aqui meia-noite. Era 11h59. Aqui mesmo comecei fazendo o vídeo. A gente costuma dizer que tá abandonado. Quando eu falo assim, como é que tá o trânsito lá? Tá abandonado. Tá abandonado porque não tem ninguém. Que maravilha de passar aqui a noite, tá? Nem parecia que eu tava passando aqui dentro de Campos. É... Rapidinho você passa aqui no centro perímetro urbano aqui e vai embora. Beleza? Júlio César, Nova Géssia, nos Estados Unidos. Antônio Carlos, de Juiz de Fora. Alexandre Rangel, de Palhoça, Santa Catarina. Valeu, pessoal. Obrigado aí por deixar os comentários. Obrigado pelo joinha. Ok? César Pereira, Praia Grande. Praia Grande eu vi muito falar, mas nunca fui. Praia Grande é São Paulo, pessoal. Aí tem uma amiga aqui, o Teodomiro. Interessante lembrar do Teodomiro agora. Que... Um vídeo daqui que ele falou que ele... O ano passado, o pessoal deve lembrar, quem faz esse trecho aqui. Eles mexeram, quando você tá indo aqui pra lá, o sentido do Rio de Janeiro. Eles mexeram, jogaram naquela ponte que a gente passou agora. Fizeram mão e contramão. Ou seja, igual aqui, pista simples. Aí deixaram aquela perna ali. Tava mexendo naquela outra ponte ali, onde vai ali, no sentido Cardoso Moreira. Um pouquinho antes você entra, passa por cima, que é o atual hoje. Aí o Teodomiro olhou o vídeo e conseguiu passar por ali. Ele até comentou comigo lá. Ele é o chefe de oficina Mercedes-Benz, do grupo Vitória Dizda. A famosa Linhares Dizel lá, né? Revenenador dos caminhões Mercedes. Ele é o cara, ele é o cara que entende de Mercedes-Benz. Valeu? Didi Godói, São José do Rio Preto. Ei, São José do Rio Preto, que é longe de São Paulo. Uma estrada boa daí. Boa mesmo. Valeu abração aí pra vocês aí, viu? Valeu, Teodomiro. Ô, Teodomiro, voltando lá. Tá perto de eu ir fazer outra revisão aí, hein? E você vai resolver um problema aqui pra mim. Que vocês sabem mais ou menos o que é. Depois eu te falo aí. Então, na revisão, você vai resolver pra mim. Valeu? Probleminha simples aqui, só de indicação de luz de painel aqui. Emerson Batista, São Roca. Ah, rapaz, o Emerson. Pessoal, o Emerson, ele... Quando eu estiver passando em São Roca, eu vou ter... Falar com ele um dia antes. Eu disse, ô, Emerson, vamos passar aí, vamos tomar um café, né? Vamos passar aí na sua loja aí, né? Ele vende, né? Ele tem... Ô, Emerson, depois você passa pra mim aí, qual é a sua loja, o que você vende, tá bom? Ou você passou pra mim, eu não peguei, né? Mas sim, eu sei que você vende, tem uma loja aí. Beleza? Até falar aqui, vai que o pessoal do trecho tá passando ali, coincide de você esparar na sua loja aí. Valeu, Emerson? Faz isso aí, fala que você vende aí, que depois... Pode deixar na mensagem aí, no vídeo, que eu vou estar colocando aqui. Ó, pessoal, lá em São Roca, então o Emerson vende isso e aquilo. É bom. Isso é bom divulgar. Um ajudando o outro aí, graças a Deus, a gente consegue divulgar. Entre nós, o pessoal que acompanha os vídeos aqui, caminhoneiro, roda muito, né? Tem as pessoas também que não é caminhoneiro, mas o pessoal que é caminhoneiro, que passa lá, que conhecer. Faz uma visita lá ao Emerson Batista, de São Roca, na Espírito Santo, tá? Eu tenho que falar o estado, porque como muita gente vê o vídeo... Ô, da onde é São Roca, na Espírito Santo? Logo depois ali de Colatina, né? No caso, você sai de Colatina pra São Tereza, vai passar em São Roca, na Aliás, ES08. Tenta aí, tá indo Colatina, desceu, em São Tereza, desceu. Fica aí entre Santa Tereza e Colatina, São Roca, na Ana. Beleza? Parei aqui, não é o Emerson. Orlando Ribeiro. Ah, o Orlando é o parceiro ciclista, é Duque de Caxias ali. É o rapaz que faz longos trechos aí com a sua bicicleta. Eu tava observando, Orlando, tem trecho aí da via, tem trecho da via aí que não tem espaço pra vocês, né? Rapaz, é um perigo, né? Porque não tem acostamento do bloqueio. Que ainda dá pra usar o acostamento. Mas mesmo assim, é um risco. Por quê? Às vezes o cara tira aqui pra evitar um acidente e acaba pegando a pessoa ali no acostamento. Tem cidade que pode tá fazendo isso, ciclovias, né? Tem ciclovias e aí sim, é mais seguro. Mas as margens da pista, às vezes, nem sempre tem ponto bom de você fazer a sua prática aí do ciclismo. Valeu, Orlando! Obrigadão. E Orlando, a gente tá num papo legal aí, que ele também, o canal que ele tem um WhatsApp. Eu peguei um número só pro canal, só pra mandar mensagem, conversar. E ele, eu mandei o contato. A gente tá conversando aí pelo WhatsApp. Valeu! Givaldo Vieira, é do Rio de Janeiro, né? Faz parte do grupo Terapia na BR. Eu sempre comento que a BR é uma terapia, né? Que você tem que trazer pro lado bom, né? Porque se você ficar nervoso, cada vez que uma pessoa tenta dar uma atravessada à sua frente, tenta entrar apertadinho, você não vai conseguir trabalhar, não. Quem trabalha aqui tem que ter paciência, senão não vai longe, não. Não vai ter problema em saúde, problema no coração. É tranquilo. O importante é ninguém encostar em ninguém. Todo mundo passa espremidinho aqui, um segura aqui, um segura ali, vai aqui, vai ali. Chegou lá no final, ninguém encostou ninguém, todo mundo satisfeito, tranquilo, de boa. Entendeu? Tem um instrutor meu, ele é, ele é, 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 instrutor de MOP, né? Esses cursos aí que é obrigatório, né? Tá fazendo, é, de emergência, né? É o João. Aí o João fala assim, olha, o importante é você chegar no destino e não saber nome de ninguém. Não levar nome de ninguém. Por quê? Se você pega o nome da pessoa, o contato, significa que você encostou em alguém, depois você entra em contato aí pra ver os danos, né? O importante é você fazer uma viagem e chegar sem nome de ninguém. Se for de nome, é só de amigo, né? Não de coisa mais séria assim. Pois é, pessoal. Aqui já tá no finalzinho do dia. Então, vou dar uma acelerada aqui, que agora aqui vai fluir mais um pouco. Como eu falei, tá num horário bom, não tá num horário de pico ainda, ó. 5 e 7. Né? 5 e 7. Então, é, parei no Givaldo Vieira aqui. Obrigadão, Givaldo, pelo seu comentário. Valeu? É, Rita de Cássia de Campos. Ah, rapaz, daqui de Campos também é Rita. É, tem uns pessoal que acompanha aqui de Campos aqui, que, se for selecionada, selecionado todo nesse e-mail aí. Tem bastante gente aqui de Campos aqui, que, desde quando eu fiz muito vídeo, pessoal, aqui de Campos. Eu tenho uma playlist só de vídeo aqui de Campos, né? Quando eu comecei e tal. Valeu, Rita. Obrigado aí pelo comentário, pelo joinha. Deus abençoe aí. José Ramos de Itanguá. Itanguá. Itanguá é ponto de referência ali no quilômetro 277, Porto JR. Ali é parada na ida, parada na volta. E o José Ramos mora perto do posto. Ah, mora pertinho do posto JR. Ele falou aí. Pô, mora aqui pertinho e tal. Sempre tá aí. Faz a GPS agrupada. GPS agrupado, pessoal. Quando a gente fala, ah, tá no GPS, tá tudo GPS agrupado. Ou é engarrafamento ou todo mundo tá parado pra almoçar. Ou jantar que seja, pra descansar. Ah, GPS agrupado aqui. Tem muita gente do trecho ali, batendo aquele papo. Ali é o GPS agrupado, ali direto, né. Inclusive, agora, meu, tô... Parei lá umas duas horas lá pra almoçar, tomar banho. Abastecer o caminhão pra depois dar seguimento pra cá. Pois é, o José Ramos mora ali pertinho. Ney Gomes de Itaboraí. Itaboraí pertinho também. Ali de Itanguá. Município de Visa, né. Valeu, Ney. Obrigadão aí pra vocês. Pessoal, vão acompanhando aí, que aqui já tá desenvolvendo já, ó. Só dando... Agora tá 5 e 9. O que que acontece? Aqui, ó. Vai destampar aqui agora. Aqui tem trecho aqui, que é 80. E tem trecho que cai pra 60. Logo quando você destampa aqui, ó. Quer ver? Logo em cima, na frente dessa van. PRF fica lá com radar, ó. Olha lá. Fica lá. O que que eu tô mostrando aqui? É pra evitar, pessoal. É de... As pessoas tá com limite acima aí. Tomar uma canetada aí. Tem, ó. Fica lá, ó. Então, é... Respeita o limite de velocidade. Vai tranquilo. É... Pra evitar doer no bolso, né. Tá tão difícil hoje as coisas. Combustível, caro. Documentação. É fazer, tá caro. Comprar pneu. Tá tudo caro. Então, vamos tentar agir dentro dos conformes. Beleza? Júlio César de Betim. Betim, Minas Gerais. É... Vanderlei Coutinho de Cabo Frio. Esse é com U. Coutinho de Cabo Frio. Obrigadão aí pra vocês acompanhar o canal. Obrigadão aí. Valeu pelo joinha. Por visualizar aí o vídeo. Beleza? Ricardo... Ah, aqui já voltou naquela sequência. Eu tô na outra sequência aqui. Eu já falo do Ricardo Neves. Eu comentei no começo do vídeo do Ricardo. Valeu, Ricardo. Olha o Ricardo por aqui de novo. De Niterói. Tração pra você, irmão. É... Ah, o Belmar. Belmar de Brubenal. É... O Belmar e o Carlos Machado de Brubenal, Santa Catarina. E o Carlos Machado de Vacaria, Rio Grande do Sul. E essa é o pessoal que comentam no vídeo. Eu agradeço muito a vocês aí, tá. Ajuda pra caramba aqui, tá. É bom. O YouTube fica... É... Destinando os vídeos, né. As pessoas observam aí. Isso é bom que ele tá... Tô passando a informação. E significa que vocês estão... Gostando, né. Silvio Brandão de Medeiros Neto na Bahia. Terra boa, Bahia. É... O Iliandro. Ah, aquele campus, o Iliandro. Campos do Goitacaz. É, o Iliandro. Brasão aí pra você aí. Finalzinho de tarde. O sol tá se pondo. Depois que o sol se pôr ali, ó. Rapidinho escurece. Mas a câmera tá conseguindo mostrar ainda. Então, deixa eu dar uma acelerada. Que eu prometi fazer o vídeo até ali no... No Mato Verde, né. Então, vambora lá. É... Canal do Jacos, lá de Linhares. Ô, obrigado por acompanhar aí, irmão. Simone Gomes. É de São Paulo. Ah, ela é de São Paulo. É... Moro em São Paulo, mas é de Linhares. Lá do bairro Aviso. Valeu, Simone. Obrigado por acompanhar aí. É conterrânea, né. É, o bom filho até a avó, hein. Bom, Marcos, você esteja progredindo. É, tendo um progresso bom aí, né. Você tá, né. Você está de trabalho, né. Mas, Linhares é uma cidade que tem muitas indústrias. Muito emprego, tá. Muito emprego mesmo. É... A Denilson. Vendas das pedrinhas. Itaboraí. Eu ia falar dessa venda das pedrinhas. Até comentando no vídeo passado. É... Venda das pedrinhas. Venda das pedras, né. Venda das pedras, Itaboraí. É... O distrito de Itaboraí, né. Itaboraí ali, você passa mais na BR, mas... É grande, né. Na adjacência ali. É grande. Venda das pedras. É... Aquila de Magé. Alberto do Rio das Ostras. Região dos Lagos. Pessoal, eu vou falando o nome aqui, mas... Agradeço vocês, tá. Agradeço por... Por estar acompanhando o canal aí. Você não sabe a força que me dá aí, tá acompanhando o canal, né. Porque aí, ó... O YouTube sempre tá indicando os vídeos porque o vídeo foi bom, foi útil. E à medida que ele não indica o vídeo, é porque o vídeo não foi bem aceito. Aí, às vezes, não é bacana que você... É... Perde um bom tempo pra fazer edição. Gravar é fácil, só você botar gravando e vambora gravar. Agora, a edição... Aí que tá. Você tem que ter tempo pra edição. E às vezes a edição... Às vezes você não tem tempo pra fazer uma edição. Então, é... Esse vídeo de estrada é bom pra você fazer edição. Escrever difícil é vídeo de caminhões, legislações. É bem, bem difícil. Mas a gente tá aí fazendo o que gosta. Carlos Alberto de Poá. Poá é São Paulo. É... Vanderlei de Cabo Frio. Pessoal da região dos lagos aí, hein. Tem bastante também, tá? Que gosta dos vídeos. Que bom. Edivaldo José do Paraná. Mas era de Magé, né, Edivaldo? É... Eu registrei aqui. Se era de Magé, mas hoje tá no Paraná. O lugar que eu passei mais frio na minha vida até hoje foi lá no Paraná. Lá em Londrina. Menos seis. Jesus tem piedade. É... Cristiano Baltz. Domingo Martins. Espírito Santo. É... Domingo Martins lá. É uma cidade lá fria e turística ao mesmo tempo, né. Domingo Martins. É... Da Cibraga. De Nova Serrana. Ah, outro Nova Serrana. Da Cibraga. Da Cibraga Nova Serrana, Minas Gerais. Duas pessoas aí lá de Nova Serrana. É... Nilson Ribeiro, de São Paulo. Valeu, Nilson. Deus abençoe. E obrigado aí pelo joinha, pelos comentários. Ok? Ah, deixa eu contar uma história aqui, pessoal. O Marcelino e o casal aqui lá de Guarulhos, né. Hermelindo, Matarazas de Guarulhos, São Paulo. O Marcelino quebrou o telefone dele. Aí o Marcelino quebrou o telefone dele. Ele foi lá e pegou da Aurelina, a esposa dele. Ó, me dá pra cá. Deixa eu fazer uns comentários aqui. Eu falei, avisa ela e se ela deixa. Vai que ela não gosta do canal e... Vai dar problema, eu sei pra mim. Não, mas ela aceitou bem. Pois é, obrigado aí, tá, o casal aí. Deus abençoe o casal aí. O Marcelino e a Aurelina aí de Hermelindo, Matarazas de Guarulhos, São Paulo. Valeu? É... Adilson Silva, de Nova Iguaçu. Ô, Adilson, abração pra você aí. Você pediu eu mandar um abraço pra você? Abração? Falei que eu ia lembrar? Eu lembro. Se eu esquecer um no vídeo, no outro eu consigo. Valeu, Adilson? Obrigado aí mesmo, tá? Vou acompanhar aí. Abração pra você. Valeu? E o pessoal aí que ele pediu pra eu mandar um alô aí pro pessoal aí de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, ali na Baixada Fluminense. Quem tá no Rio ali indo pra São Paulo pela Dutra vai passar ali nos perímetros de Nova Iguaçu. Tem um Kleber... Hum... Ah, o Kleber é... Ele é de Magé, né? Não, eu queria ver o vídeo de Magé Manilha. Pois é, Kleber, eu fiz aí, né? Último vídeo aí. Eu fiz esse vídeo logo depois, né? Se eu for pro seu comentário. Mostrar se tinha obras já em andamento. Mas até então, a nova concessão agora que vai dar seguimento. Essa duplicação aí na BR-493 em Magé Manilha. Rodovia do Contorno. Valeu, Kleber! Tem o Magno Machado de Campos do Goitacazes. Ah, rapaz, o Magno... Ele falou que mora do lado do rio Paraíba ali. Ele não atravessou ali naquela ponte ali. Ele falou que mora ali perto ali. Valeu, Magno! Deus abençoe você aí, cara. Esse aí é o trecho nosso que eu falei com vocês. Esse aí é o caminho de casa. É só aqui eu passei essa semana quatro vezes. É, três vezes, né? Quarto com essa. Mas graças a Deus tá dando tudo certo. Pessoal, aqui é a barreira fiscal Mato Verde. Passamos ali agora. Quem tá aí no sentido do rio aqui, parar pra carimbar a nota. Beleza? Obrigatório. Ah, eu tô vazio. Pra quem não conhece, tá, pessoal? Quem trabalha com carga sabe. Ah, eu tô vazio, não precisa passar? Precisa. Né? Aí acontece. Tô passando vazio. Aí você não vai ter nota. É claro que vai estar vazio. Você passa o guarda. Oh, eu tô vazio. Qual é o procedimento? Você vai e abre o... Se for carroceria, ele vai ver, né? Então você só passa ali por dentro e vai embora. Agora, se for baú, sai de frigorífico, aí abre o baú, dá uma olhada e você segue. Tem um, se ela tá vazio, vê o eixo erguido, pneu retinho, né? Que tem um... Os ninjas aí que tá pesado e ergue o eixo, o pneu vai criar papo, né? Enfim. Ele vai embora e tal. Mas você acaba passando muito, então o trecho acaba sendo conhecido também, né? Aí sabe que você precisa ter seu itinerário. Sabe que você tá vazio. Beleza? Então, aí a gente fala o Mato Verde. Barreira fiscal da BR-101. Quem entra no estado do Rio de Janeiro. Aqui no quilômetro 44, né? Que é o 43. O 44 tem a barreira fiscal. É... Onde eu parei? Antônio Valdemir de Itauá, no Ceará. Ah, Antônio! Antônio tava falando que ele acompanha um monte de canal no YouTube aí, que é de estrada. Esse negócio tá de estrada, hein? Antônio de Itauá, no Ceará. Ô, rapaz! E ele tava comentando também que... Eu que comentei o nome dele. Mandei um abraço, lembrei dele. O que que acontece, Antônio? Eu fico focado, mesmo que eu demorar, eu vou responder, né? E vou falar... Mesmo que o canal cresce muito lá pra frente, eu vou fazer um vídeo só agradecendo. Porque se chegar até lá a crescer, igual tá crescendo, isso é por vocês. Então, a gente não pode esquecer. Entendeu? Não pode esquecer das origens, né? Beleza, ô Antônio? É... José Maria da Rocha, São Pedro da Aldeia. Ah, José Maria, eu tava... Eu tava falando no início do vídeo ali, né? Que ele mandou um alô pros parentes dele lá de Soretama. É... O Wilson Gomes de Cachoeira e Itapemirim. É... Gil Inês de NABR. É de São Gonçalo. É um canal cristão, hein, pessoal? Tava olhando o canal deles lá. É bacana. Gil Inês de NABR. É... Alex Pacheco de São Gonçalo também. É... Flodualdo Aracaju-Segipe. Meu Deus! Isso deve ser longe com força. Nordeste aí... É... Nunca fui lá pra cima, não. Mas que eu fui na Bahia. Beleza? Bração pra vocês aí. Muito obrigado aí, vocês, pessoal, por estar acompanhando o canal. É... Silvio Rocha de Teresópolis, Rio de Janeiro. É... Meu suco tá aqui esquentando, né? Agora que eu lembrei. Pessoal, aqui é o último pedágio aqui, ó. Aqui é o último pedágio pra quem vai sentir do Espírito Santo aqui na BR-101. Até na ponte são cinco pedágio. Só reforçando, pra quem não sabe, aqui no canal eu tenho o vídeo dos pedágio até Linhares, né? Que são cinco aqui, né? E cinco no estado do Espírito Santo. Então, temos... O que que eu fiz? Só pra dar uma... Uma clareada. Eu... Eu fiz os trechos de vídeo. Quando chegava próximo o pedágio, começava a filmar, localização, valores. Falei de... De eixo. Como é cobra aí. Pra quem não sabe de caminhão como funciona. Aí, depois juntei na edição e fiz aí o vídeo aí dos dez pedágio saindo do Rio de Janeiro até Linhares. Ah, mas eu tô indo pra Bahia e tal. Aí, pega mais dois pedágio lá em cima. Paulista lá em São Mateus e de Pedro Canário. Beleza? É... Manuel Ferreira. Ah, rapaz. Manuel Ferreira é de São Paulo. Ele sempre manda um abraço aí, ó. Pessoal aí. Parente do Manuel Ferreira que mora em São Paulo. Lá do bairro Aviso. Pessoal que mexe com o trio elétrico aí. Valeu? Abração do Manuel Ferreira. Pereira, né? Manuel Ferreira lá de São Paulo. Ele sempre tá mandando aqui, deixando o lembrete aqui pra lembrar dos seus parentes lá do bairro Aviso. Manuel Ferreira. Valeu? Júlio César. Ah, o Júlio César aqui. Rio de Janeiro. Valeu, Júlio? Amaro Alves. Campo do Goitacasa. É... Pessoal de Campos aqui, ó. Ah, o pessoal de Campos aqui conhece. Pessoal, eu vou seguir mais um pouquinho. Beleza? Tá dando pra ver o vídeo aí? Eu vou seguir aqui com o Cerejo Zina ali e eu termino. Ok? Foi um vídeo sem planejar também. Eu fiz. É... Bruno Ripardo de Maricá. Maricá eu acho que é a região dos lagos também, né? Eu acho que é. Não tenho certeza não. Né? Maricá. Eu acho que sim. Essa é a região dos lagos. Valeu, Bruno? Bruno Ripardo. Obrigado aí pelo comentário. Valeu? Timóteo de Campo Limpo, São Paulo. É... Pessoal paulista aí gosta de comentar nos vídeos aí. Silvio Overley de Santa Cruz, Rio de Janeiro. Valeu, Silvio. É, Santa Cruz do Zona Oeste aí do Rio aí. O sol tá escurecendo, né? A câmera tá mantendo claro ainda. Até o farol dá pra aparecer aí, ó. Mas vamos ver até onde ela vai conseguir manter o dia claro aí. É... Alberto, Rio das Ostra. Ei, Alberto. Aí no verãozão, Rio das Ostra aí deve bombar, hein? Como dizem. É bom. É um ponto turístico aí. Top, top mesmo. Nunca fui, só acompanhei por documentários e TV. Luiz Carlos do ABC. Luiz Carlos é... São Bernardo do Campo. É... Carlos Oliveira. Ah, rapaz. O Carlos Oliveira do São Bernardo do Campo mandou um abraço pro seu amigo Carlos Augusto. Valeu? Então, tá deixado o abraço aí do... Do Carlos Oliveira pro amigo Carlos Augusto. Beleza? É... José Raimundo de Valparaíso. Vixe, Valparaíso é Goiás. Aí eu já fui. Eu lembro de que eu fui em Valparaíso. Uma vez só, mas eu fui. César Pereira, Salvador, Bahia. É... Capital da terra boa. Bahia. Lugar privilegiado. Pois é, pessoal. Pois é, pessoal. É... José Aparecido aqui de Itaíba, Pernambuco. Dando sequência aqui no Nordeste. É... Elisamar Oliveira de Uruaçu, Goiás. Aí eu nunca fui, não. Uruaçu, Goiás. O Goiás é um estado muito grande. Muito desbaixada lá. Que você anda, 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 anda. Vê muitas plantações. Mas já ouvi falar essa cidade. Uruaçu. Valeu, Elisamar. Obrigadão aí pelo... Pelo comentário. Valeu? E o Nelson de Duque de Caxias. Pessoal... Tá aqui. Desde já agradeço todo mundo aí que eu falei aqui. Tá bom? Agradeço todos vocês aí por acompanhar. Né? Tá aqui mais um vídeo que eu... Como eu falei essa semana. Eu não consegui... Tá fazendo vídeo. Fui corrido. Trabalhei muito à noite. Então à noite não tem como. Eu tenho que terminar aquele projeto lá. Mas eu vou passar hoje lá. Agora é 5h24. Pra quem pegou o horário no começo do vídeo aí. 5h24 agora. Mas lá... O trecho onde eu parei. Que foi fundão norte do Espírito Santo ali. Eu vou passar lá por volta de 9h da noite. Entre 9 e 10h da noite. Então à noite não dá pra fazer. Eu vou fazer os vídeos sempre o dia. Tem alguns vídeos que eu faço à noite aí. Mas é raro. Valeu? Então eu agradeço vocês. É por acompanhar. Mais uma vez agradeço vocês. Né? Se você não quiser comentar. Só o fato de você deixar aquele joinha aí. Já me ajuda pra caramba. É... Só um relato final aí, pessoal. Aqui na frente. Conselheiro Jusino, tá? Só um relato final. Eu não sabia nada. Como é que funcionava o YouTube. Não sabia nada aí. Eu comecei a fazer aí pra ajudar. Né? Os parceiros de trecho. É... Questão de mecânica. Né? Também ajudar também. Que a vida é um ajudando o outro, né? É... Hoje a pessoa precisa de mim. Amanhã eu posso precisar dele. Por aí vai. E eu comecei a estudar como é que funciona o YouTube. Então... O que é que eu quero falar? É o pessoal que pede aí. Ah, bota um vídeo de estrada aí com música e tal. É... Só reforçando. No YouTube não pode, pessoal. Entra o Direitos Autorais. Aqui, ó. Saída 34. Conselheiro Jusino. É... Aqui embaixo na descrição. Bem lá embaixo mesmo. Eu deixo sempre o meu Instagram. E no Instagram eu posso fazer isso. Né? No... No... Instagram e... Facebook. Né? Até então não tá restringido ainda não. Mas o YouTube tá. Então aqui eu vou deixar o Instagram embaixo aí. Se você quiser... Oh, tem essa música aqui. Igual teve um rapaz. Oh, bota uma música tal de Roberto Carla aí. E faz um vídeo. Coloca aqui. Né? Eu fiz. Mas deixei lá no Instagram. Que não pode aqui. Senão toma punição. Aquela coisa toda. Valeu? Então, se você gosta de vídeo em estrada com música aí. Pode pedir aí que a gente faz aí. Eu faço aí. Pode ir lá no Instagram. Que tem vários vídeos, trechos de estrada aí. Com música de fundo aí. Né? Bota a música aqui na cabine aqui. Bota pra filmar. E por aí vai. Aquela... Aquele basicão mesmo ali. Como se diz. Não sou profissional de filmagem. Mas eu tô desenrolando. Tô aprendendo muitas coisas. E até então tá ficando bom. Eu tava vendo os vídeos quando eu comecei. Pessoal. Jesus tem piedade, Senhor da Glória. Melhorei muito. Muito mesmo. Graças a Deus. Valeu, pessoal. Deixa eu pegar e aproveitar essa oportunidade aqui. Que é raro aqui na pista simples. Então tem que aproveitar. Então. Finalizar o vídeo por aqui. Semana que vem eu vou fazer de tudo pra poder gravar a parte 12 já. Aí só vai ficar mais uma parte pra chegar em Minhares. Beleza? Então. Desde já agradeço vocês mais uma vez. Muito obrigado. Deixa o joinha aí se quiser dar uma força pro canal. Deus abençoe cada um de vocês. Hoje é quinta-feira. Amanhã é sexta-feira. Bom final de semana. Divirta-se. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. E fui!